Você quer ser militar de carreira em 2022? Então se liga nesse vídeo que eu vou te dar o caminho das pedras. Ué, como assim, Tenente? 2022, a gente ainda tá em 2020, você já tá falando em 2022. Por quê? Porque, guerreiro, uma das coisas mais importantes que você tem que ter em mente é que quanto maior for a antecedência pra você estudar pra um concurso militar, melhor. Então se você vai, se você quer, se você tem a intenção de ingressar em uma escola de formação em 2022, você vai fazer os concursos militares em 2021. Seja concurso da ESA, da EA, da SpaceX, não importa. Se você quer ingressar em 2022, o seu concurso vai ser em 2021. E para você fazer um bom concurso em 2021, você tem que começar a estudar desde já. Então eu tô fazendo esse vídeo nesse momento, agora em agosto de 2020. Comece a planejar o seu futuro, os seus próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos. Se você quer ser militar em 2022, se você já quer tá lá ingressando na ESA, na SpaceX, você tem que começar a estudar desde já. Então fica muito ligado aqui no canal, tá? Fica muito ligado que eu vou trazer nos próximos dias, nas próximas semanas, algumas informações muito importantes pra você que quer ser militar já em 2022. Fechou? Não esquece de curtir o nosso vídeo, deixa a sua dúvida aqui abaixo, caso você tenha, se inscreve no canal e fica ligado. Até a próxima, hein? Tchau, tchau!